E desejar feliz aniversário pro meu amigo Marcão do vlog 18 rodas, é aniversário dele hoje Marcão, muita saúde, muita paz aí pra ti meu velho Deus abençoe sempre aí teus caminhos Sempre curtindo aí tuas viagens Mas é isso aí, muita saúde e muita paz pra você Muita saúde, sem saúde a gente não faz, não é nada Ali você não trabalha hoje não, é quinta-feira 2h50 da tarde, já trabalhei, só que eu largo cedo Existe muito trabalho meu aí que eu consigo largar cedo Grande maioria dele Eu não sou daquele tipo que vou e trabalho até 9, 10 horas da noite não, tá doido é Já foi a época de ficar rico Não fica mesmo Tem um amigo meu que sempre diz Você não fica rico trabalhando Quem trabalha muito, não tem tempo de ganhar dinheiro Em termos é a verdade, né bicho Tem que usar mais a cabeça Tem algumas coisas, oportunidade Enxergar oportunidades Tem que usar mais Tem que usar mais Cara, vê só Pé no freio o tempo todo bicho Deus me livre Não sei porque esse povo é enrolado desse jeito O trânsito daqui de Atlanta é horrível Sei que tem pior, mas porra meu irmão Aqui não tinha motivo pra ter tanto trânsito como tem não É um pessoal que é ruim de roda mesmo Não sei porque o tempo é o tempo todo Não sei se, não sei se, não sei se, não sei se, não sei se Berra Berra que eu te escuto Sei que quem foi que comentou isso no canal Ah, foi Marcos lá De Tamandaré Abraço Marcos, meu velho Sempre te acompanhando aí Tô doido pra chegar aí em Recife Pra dar um pulinho aí em Tamandaré Pra gente comer essas delícias aí que você faz Tá doido, meu irmão Para o ano, para o ano Se Deus quiser Vou ter coragem de ir aí em Recife Ah, ali porque você não vai pra sua terra Cara, é o seguinte Pra mim ir pro Brasil Fazer uma visita no Brasil São eu e mais cinco Mais quatro Certo? Então Passagem Um mês que eu tenho que deixar tudo pago aqui Meu custo de vida pago aqui Mais um mês pago no Brasil Cara, se for olhar direitinho Sem contar que eu vou ficar um mês parado Sem trabalhar, sem entrar dinheiro Então Véi É uma lapada Da última vez que eu fiz as contas O dólar não tava tão alto não Então deve estar um pouco melhor Era por baixo assim uns 30 mil dólares 30 mil dólares Que eu tinha que ter na mão Pra fazer uma viagemzinha pro Brasil Que não é só chegar Comprar passagem de avião Que é Gastar uns cinco mil Uns quatro mil Cinco mil de passagem E chegar no Brasil E ficar na casa da sogra Tá doido, é? Não, é E comida Aluguel de carro E E As viagens E passeio E É complicado Você vai passear Então eu fico me amarrando Todo ano eu fico me amarrando Enquanto você vai ali Em outro país Vamos dizer Um país Na Austrália Eu vou gastar dez mil Entendeu? Aí é onde a gente se amarra Aí fim da sem ir pra cá de nenhum Tem que ter paciência Esperar o momento certinho Tinha de Muita coisa pra mim fazer Aqui Deixar organizado Nosso taverna aí Toda sexta-feira O vôleizinho A turma tá querendo jogar vôlei Hoje bicho Tá doido Quer dizer Eu montei um grupo No WhatsApp E Tem Vários administradores Aí fica todo mundo Bora hoje Hoje a gente vai Aí uma vez ou outra Eles vêm aí no meio da semana Mas é doideira Bicho Não dá pra mim não Sexta-feira Tá tranquilo No sábado O serviço é É É pequenininho Então Dá pra gente Vim aí E Fingir que joga vôlei Marietinha Marieta 40 graus É 880 Verão 40 graus No inverno 40 graus negativo Eita É É doideira Mário Andretti Aí ó Pistazinha de kart em dó Não sei porque eu vim por aqui Que cabaleza da porra Poder ter ido por lá Me alesei Pensando e conversando com vocês Me alesei Vim aí Aqui o pessoal é muito ruim de adaptação Bicho Eu vim desse cara aí ó Emission Marieta Muffler Muffler é escapamento Entendeu Então eu vim aí pra o cara Cara fazer só uma solda no cano Pra adaptar tipo uma curvinha aqui no meu escapamento Só que o cara disse Não aqui a gente não faz adaptação não Aqui a gente só instala A gente não cria nada não Eu digo Pois é Por isso que é uma merdinha desse jeito Nunca saiu disso 17 anos que eu tô aqui Nunca saiu disso aí Aí o cara não cresce né bicho Porque Tudo bem Serviço que não vai render grana pra ele Mas deixa de atender um cliente No caso Qualquer problema de escapamento que eu teria no meu carro Qualquer coisa que eu poderia fazer no meu carro Não vou fazer Nunca trarei Nunca vou trazer o carro pra ir Vamos lá. As leis de trânsito aqui É bem facinho, cara Assim, você é fácil, mas Você tem que ter muito cuidado Porque tem umas pegadinhas Que você se ferra, por exemplo O sinal ali estava aberto pra seguir em frente Eu posso entrar, certo? Mas desde que não venha carro Correndo Eu tenho que dar preferência a ele, né? Claro que o sinal é dele Porque você viu, tinha uma setinha Do sinal verde pra esquerda Estava aberto, eu podia entrar Eles estavam parados lá Mas aí abre pra seguir em frente Eu só posso entrar quando tiver gap Quando tiver a brecha lá pra poder entrar É uma coisa que já deveria ter no Brasil há muito tempo Mas como a educação brasileira É meio complicada Pra Deixar o outro motorista entrar na frente O brasileiro é meio complicado Pra isso É questão de costume, bicho Um dia o Brasil vai se educando As coisas estão mudando, né? Mas quem sou eu pra estar falando do Brasil? É que a gente fica querendo, bicho O pessoal que mora fora, né? Fica querendo que o Brasil Tome tendência Tome jeito de Primeiro mundo Mas É complicado pra caramba, velho Porque o costume O Brasil é novo 500 anos Então Tem isso, né? Ainda tem o recalque Do povo antigo Costume errado Isso vai levar um tempo muito grande ainda Pra Pra que venha Consertar Tomara que essa juventude nova aí Que tem acesso à internet A A coisas mais Fáceis Que Que Dê mais cultura Dê mais inteligência Estudo Não tô chamando Ninguém de ignorante Não Mas Quanto mais a pessoa Tiver conhecimento Melhor da vida, né? Você se torna uma pessoa Que tem mais conhecimento É melhor Que vai saber dos assuntos Não vai ser qualquer um Que vai lhe enganar Os presidentes atuais aí Ficam enganando o povo Uma promessa ridícula Ah, eu não tô aqui Pra falar de política não Meu povo Pra falar meu povo Eu me lembrei de Macarrão Cadê tu, Macarrão? Tu é muito fuleiro, velho Vai ter a corrida aí Com o Túlio Domingo Eu, ô Quero ver tu Bom, tô chegando aí Certo Marieta Mountain More Sports Marietinha Aqui Mountain More Sports Ok, gente Vamos lá, né? Ver essa parada aí Olha os jet skis aí, ó Falou Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau